Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui produzindo um trilho de mesa com a mega rosa. Ai gente, que tá muito lindo! Eu vi várias artesãs fazendo, a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma, colocando as folhas na mesma cor da folha, e eu confesso que eu estou encantada. Olha que lindo que ficou! Quem já segue aqui o canal sabe que tem aula das folhas, da flor, tá? Aqui, mas eu vou deixar na descrição pra vocês. E a base dele, eu vou estar usando o persa branco, o persa branco da textil piratininga, esse daqui é o persa goiaba, né? E o miolinho tá no branco. O goiaba, 800 gramas, rende muito, gente, já fiz bastante trabalho. Olha, fiz essas folhas, essas folhas ainda tem bastante. E aí, eu vou usar aqui o branco, também, 800 gramas esse cone aqui vem, tá? E eu vou estar usando ele pra fazer a base. Faz tempo que eu queria regravar essa base com vocês. Já regravei a flor, da primeira vez que eu gravei ela, né? Opa! E agora, eu vou aproveitar, vou aproveitar aqui, eu vou produzir ele, e aí, eu vou estar regravando pra vocês essa aula dele, tá bom? Então, nós vamos precisar do fio 6, na cor branca, ou a cor da sua preferência, uma agulha número 3,5. E pegue aí, o seu fio, e vamos projetar junto comigo. Lembrando que a videoaula dessa parte aqui do trilho, está aí na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá, cuidar! Vamos trabalhar aqui, pessoal. Troquei de agulha, que eu gosto de trabalhar essa base com essa agulha aqui, mas ela é o mesmo número 3,5, tá? Vou trabalhar aqui a minha laçadinha inicial. E vamos trabalhar aqui um total de 70 correntinhas, tá? Uma, duas, três, vai trabalhando 70 correntinhas. Não façam elas muito apertadas, tá? Porque esse aqui, nós vamos trabalhar na alcinha aqui atrás dela. Então, vocês vão deixar elas muito apertadas, mas tem uma diferencinha aqui da primeira aula, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu trabalhei 70 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais três. Uma, duas, e três, certo? Agora, ao invés de eu pegar aqui nessa alcinha, você pode pegar nessa alcinha se você quiser, tá? Você vai vir aqui na quarta correntinha, ó. Pera aí, que eu vou dar um zoom aqui. Você vai vir aqui na quarta correntinha e vai pegar nessa alcinha aqui, ó, atrás do ponto, ó. Certo? E aqui, você vai fazer o seu ponto alto, ó. E aqui, você vai pegando nessa alcinha aqui, ó, por trás. Por isso que não pode deixar elas muito apertadinhas, tá? Ó. E aqui, vai ficando a correntinha bem viradinha aqui pra frente, ó. Tanto que fica legal. E aqui, você vai trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Pegando nessa alcinha aqui, ó. Vai fazendo isso até você chegar lá no final. Aqui, pessoal, nós iremos ficar com um total de 71 pontos, tá? Cheguei aqui ao final. Eu vou virar o meu trabalho e vou subir aqui, ó, três correntinhas. E eu vou fazer aqui, ó, pegando nessa alcinha de trás do ponto, tá? Ó, eu não vou pegar por cima do ponto. Vamos fazer aqui a mesma quantidade. Então, vou ficar com um total de novo de 71 pontos altos. Nós iremos fazer essa carreira toda. E aí, vamos ficando também com esse relevinho aqui, que eu gosto bastante. Aqui, pessoal, repeti aqui a minha carreira, ó. E aí, ficou com esse relevo aqui, que é maravilhoso. Dá um efeito bem legal na peça. A gente vira novamente aqui, ó, e vamos pra nossa terceira carreira. Aqui, eu vou subir três correntinhas. E eu vou continuar pegando no ponto, na alcinha de trás aqui, ó. Toda vez que eu virar esses pontos aqui do início, eu vou fazer dessa forma, tá? Todos os pontos eu vou pegar. Aliás, o início não, de toda a carreira, né? Porque a parte daqui vai ter uma parte que a gente faz correntinha, mas a parte que é ponto alto, eu vou estar trabalhando desse jeito. E aqui, eu vou trabalhar 15 pontos altos. 15 pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois de base, ó. Pulo um, dois, vou no terceiro, na alcinha de trás e vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Duas correntinhas. E faço mais seis. Perdão, gente, faço quatro. Um, dois, pulo, vou no terceiro e faço mais quatro. Três. Fiz quatro. Aí, eu vou fazer uma correntinha, pular um ponto de base e vou fazer aqui dois pontinhos juntos. Três. Uma correntinha. Vamos fazer esses bloquinhos de dois pontos separados por uma correntinha por quatro vezes, tá? Aí, eu trabalhei aqui, ó. Um, dois, três e quatro. É. Uma correntinha. E agora, eu vou repetir essa sequência aqui, ó. Um bloco de quatro, outro bloco de seis e o restante de quinze. Então, eu vou pular aqui só um ponto, né? Pulo um ponto e vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Aí, duas correntes. Pulo um, dois. E vou fazer seis pontos aqui. E aí, eu vou fazer duas correntes e fazer os quinze pra completar a base. Certo? Três, cinco e seis. Essa base aqui fez muito sucesso, gente, ó. Esse trilho, desde 2019, que ele faz muito sucesso. De lá pra cá, surgiram tantas versões. Tantos modelos. Agora, eu vou fazer os quinze pontos aqui e virar a carreira. Repetir quinze pra começar. Aí, eu volto com vocês no início da outra carreira. Aqui, nós... Eu já comecei a... A nossa quarta carreira. Ó, da mesma forma. Pega na alcinha de trás do ponto. E aqui, nessa quarta carreira, eu vou trabalhar apenas treze pontos. Vou fazer aqui, ó, um leque dentro daquele espacinho. Então, daqui mesmo, deixando três, dois pontos aqui sem trabalhar, eu vou fazer um leque aqui, ó. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Aqui, também, eu vou deixar dois pontos aqui iniciais sem trabalhar. Vou trabalhar somente quatro naquele bloquinho de seis, ó. Certo? Os demais, nós iremos só seguir repetindo. Onde houver correntinha, nós colocamos correntinha. Onde houver ponto alto, a gente coloca ponto alto, certo? Até chegar lá no bloquinho de seis, que aí, a gente vai fazer essa mesma repetição aqui, ó. De trabalhar só quatro, o leque e os treze aqui, ok? Então, você vai aqui, ó, repetir, né? Todos esses bloquinhos aqui, ó. Onde houver correntinha, você repete. E a gente trabalha aqui, é... Trabalhando quatro pontos aqui. Pulando dois, fazendo o leque aqui dentro. Pulando dois e fazendo os treze aqui. Aí, eu vou voltar com a outra carreira junto com vocês. Aqui na... Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta carreira, é só repetição, tá? Você vai colocar leque onde tem leque. E fazer a repetição, igual você fez na carreira quatro, tá? Então, aqui, começou com os treze pontos. E você vai repetir, tá? Faça a mesma repetição. Aqui, eu já dei uma adiantadinha na minha. Aqui, a gente tem três carreiras de leque, só de repetição, tá? Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras, sendo três delas já de leque. Aqui, na carreira sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando eu fizer os treze pontos... Eu vou fazer aqui dentro, ó. Dois pontos. Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Eu desço aqui, ó. Eu vou pular uma carreirinha de leque. Eu vou pular essa que eu tô trabalhando e vou trabalhar nessa aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Agora, eu deixo a minha peça assim, ou da melhor forma que você achar. E aqui dentro dessa alcinha, nós iremos trabalhar oito meio pontos altos. Tem gente que faz um ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. Então, um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Enrolo meu fio e faço mais um ponto aqui no leque onde eu já estava, já estava trabalhando. Certo? Então, aqui eu tenho a metade do leque. Agora, o que eu vou fazer, ó. Duas correntinhas. Trabalho aqui um ponto alto. Aí, eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prendo aqui, ó, no mesmo lugar onde eu prendi na carreira, ou onde eu prendi o outro lado do leque. Com um ponto baixo. Viro aqui e vou preencher de novo aqui essa alcinha aqui, ó. Com oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fiz aqui os oito. Volto aqui, ó, no mesmo espacinho aqui do leque e faço mais dois pontos. Porque vocês observam que aqui a gente está formando o leque juntamente com esse detalhe aqui da trança, né? Que ao longo das carreiras vai ficando o formato da trança. Então, é, trabalhei aqui, ó, o lequezinho, ó. Tá vendo? Tem três pontos aqui, três pontos aqui e o meio dele aqui. Muita gente já sabe essa base aqui de cor e salteado, mas tem muita gente que não sabe ainda. Então, a partir daqui eu faço repetição. Onde houver ponto alto, eu coloco ponto alto. Onde houver correntinha, eu coloco correntinha. E aqui você vai repetir o que você trabalhou aqui, ó. Mesmo que você fez aqui, você vai repetir aqui, tá? Começa fazendo os dois pontos dentro do leque. Aí, faz as correntinhas, volta, preenchendo com meio ponto alto. Faz o outro ponto alto, igual você fez aqui, ó. É a mesma repetição. Então, eu vou concluir essa carreira e eu volto com vocês na próxima carreira. Aqui, pessoal, como eu falei pra vocês a mesma repetição. Vou fazer com vocês aqui mais uma vez pra não ficar dúvidas, tá? Então, fiz meus dois pontos altos aqui. Aí, eu vou fazer as correntinhas novamente. Oito, né? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Volto aqui na carreirinha de baixo, ó. Não é nessa, é nessa aqui de baixo. Vou prender aqui com um ponto baixo. Enrolo. E vou voltar aqui com oito meio pontos altos, tá? Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Enrolo meu fio. Volto dentro do leque e faço um ponto alto. Fiz a metade do meu leque, certo? Aí, duas correntinhas. Faço um ponto alto. E as correntinhas, novamente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Volto aqui, ó. No mesmo lugar. E vou prender aqui com um ponto baixo. Mesma coisa, eu vou preencher a minha alcinha aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Quatro. Quatro. Seis. Seis. Sete. Oito. Volto dentro do leque, no mesmo lugar. E vou colocar aqui mais dois pontos. E assim, a gente continua preenchendo aqui os treze. Completando a carreira. Então, o que o pessoal sempre vai ser, a partir de agora, uma carreira fazendo esse movimento. E a outra carreira de volta, é só repetição. Onde houver o leque aqui, ó. No meio daqueles... Do ponto trança. Você vai fazer leque. E os outros pontos é só repetição. Ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. Então, vai ser sempre a partir daqui até o tamanho que cada um queira. É... Você vai trabalhar dessa forma. Uma carreira vai ser essa aqui. Que é leque. Né? Sobre leque. Ponto sobre ponto. E a outra carreira daquela forma que eu acabei de ensinar. Com as correntinhas e preenchendo com os pontos meio altos. Tá bom? Então, siga fazendo dessa forma pelo tamanho que você desejar. Eu vou voltar aqui comigo, com a minha base já bem adiantada. Vou dar uma trabalhada nela agora. E eu volto fazendo com vocês o acabamento. Tá bom? Aqui, pessoal, já dei uma boa adiantada na minha peça aqui, ó. Na minha base. Eu estou aqui com 1,5m, mais ou menos, de comprimento. E é o tamanho que eu preciso... É... Pra fazer, né? Agora, eu vou completar ela com esse mesmo acabamento aqui, ó. Dessa carreira do início aqui, ó. Essas carreiras aqui, tá bom? Então, aqui, pessoal, tem o meu tamanho de base. Aí, eu fiz a última carreira de tracinha. E fiz a última carreira aqui no ponto de leque. Então, aqui nós estamos nessa carreira aqui, ó. Depois dessa do ponto leque. Fiz aqui os pontinhos da lateral. Vocês lembram que lá no início a gente faz 15 pontinhos assim, não é, ó? Antes de começar a fazer as tranças, né? Então, aqui também nós vamos completar. Então, eu tenho 13 da lateral. Eu vou fazer mais dois aqui do leque. Aí, eu faço duas correntes. E eu pulo esse primeiro ponto aqui do outro lado do leque e trabalho os dois. Aqui, ó. E aí, eu completo aquele bloquinho. Vocês lembram que ele era seis e depois ele ficou sendo trabalhado somente com quatro pontos? Aí, agora, a gente volta os dois pontinhos pra ele. Que é pra ficar certinho aqui a finalização, né? Aí, aqui, os demais pontos nós iremos seguir da mesma forma, tá? Essa daqui, aí, você segue fazendo. Aonde houver correntinha, você faz correntinha. Onde houver ponto, você coloca ponto sobre ponto. Chegando aqui, você vai fazer os quatro pontinhos aqui, ó. E fazer os dois daqui. Aí, duas correntes. Pula um, faz dois aqui e completa os 15. Mesma forma que a gente acabou de fazer aqui nesse ladinho aqui, tá bom? Então, aqui, agora, pessoal, fiz toda aquela carreirinha completando. Então, nós vamos fazer mais duas carreiras. Essa daqui, toda fechada. Onde tiver correntinha, você vai colocar um ponto alto. Onde houver ponto alto, você coloca o ponto alto. E mais uma. Pra ficar igual essa daqui, ó. Tá? Lembrando... É... Que nós estamos pegando a alcinha de trás. Tá? Então, você vai fazer essas duas carreiras e... Terminamos a parte da base. A gente faz só o acabamentozinho aqui na lateral. Tem gente que deixa ele assim mesmo, ó. Tá? Finalizei aqui, pessoal, a carreirinha aqui, ó. As duas carreiras de pontos altos, ó. E aí, fica assim a nossa base, tá? Essas laterais aqui, vocês podem fazer o acabamento de várias formas, né? Tem tantas opções, mas eu vou fazer ela do jeito da primeira base que eu fiz. Tá bom? Então, eu vou seguir o mesmo jeitinho que eu fiz. Porque eu quero que essa base fique, é... Igual a primeira que eu fiz. Então, eu vou fazer aqui, ó. Terminei de fazer aqui essas duas carreiras aqui. Faço aqui uma corrente. Então, aqui, pessoal, esse acabamentinho que nós vamos fazer aqui só nas laterais. Vocês façam só na lateral. Não precisa fazer nessa parte aqui, porque essa parte vai ficar debaixo da flor, tá? Então, você... Nós vamos fazer nessa lateral, arrematar e fazer nessa outra lateral aqui. Então, eu venho aqui, ó. Terminei de fazer essas duas carreiras. Venho aqui. Dentro desse ponto, faço um ponto baixo. Duas correntes. Vou fazer mais dois pontos altos. Certo? Agora, eu faço três correntinhas. Volto aqui, ó, nessas duas alcinhas. E fecho um ponto picô. Três correntinhas. Vem nas duas alcinhas. Volto aqui, agora, e vou fazer a outra parte do leque. Três pontos altos. Na basezinha, é... Da primeira versão que eu gravei, eu fiz um pouquinho... Eu fiz diferente esse acabamento. Então, eu vou pular esse espaço e vou pra esse espaço. E eu vou repetir, ó. Pulo esse e vou aqui pra cá. Então, é três pontos. Três correntes. Ponto picô. Três correntes. Venho aqui nessas duas alcinhas das correntes. Ponto picô. E sigo fechando aqui o leque. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Então, a gente vai seguir fazendo essa repetição até fazer toda a lateral, tá? Aqui, pessoal. Ó, trabalhamos toda a lateral. E aqui não dá bem certinho pra fazer mais um bloquinho. Então, eu dou aqui uma esticadinha e coloco o meu ponto baixo aqui, ó. E já finalizo. Porque não vai caber um outro bloquinho, né? No final. E aí, fica assim, dessa forma. Agora, nós vamos fazer a parte da colagem, que é bem simples, né? As flores já estão aqui prontinhas. É só posicionar elas e colar. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. As minhas eu colo com cola quente, né? Você pode colar a sua com... Da melhor forma que você achar. Que você já tem costume, tá? Então, eu posiciono aqui a minha flor. Deixando... Três folhinhas aqui dentro, ó. Eu posiciono aqui, ó. E aí, eu deixo três folhas aqui dentro, ó. Essa é mais ou menos assim pra... É como eu faço a minha marcação aqui pra mim fazer a colagem. E aqui, gente, eu vou colar com a cola quente, tá? Eu vou fazer toda a colagem. Quem ainda não viu eu colar com cola quente, volta aí uns vídeos. Tem aí no meu canal eu ensinando a colar com cola quente. Se você tem costume de colar com a cola pano, cole com a cola pano. Deixe o tempo certo pra secagem, tá bom? E aqui, pessoal, eu já colei toda a minha flor, né? Lembrando que tem aula dessa flor no canal pra vocês. E já colei ela toda com cola quente, tá? Fica assim, ó. Mostrando pra vocês aqui mais detalhes. Coladinho. Eu achei que ficou tão lindo, gente! Quero saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês gostaram. E é isso. Agora, embalar e enviar pra dona dele, tá? Beijo, gente! Até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.